Nesse show, tudo quanto meu pai me ensinou Aos meus filhos eu também estou ensinando Oriento também de vez em quando Sem saber o futuro, pra onde vai Cada filho que eu tenho me atrai E é por isso que eu sigo o mesmo trigo Na infância eu já sei que estou com o meu filho Na velhice eu não sei se sou bom pai Valeu, Miguel! Valeu, valeu, valeu! Todo dia pretendo estar presente Nos meus filhos que eu amo toda hora É no dia o treposto e a aurora No terreiro a calçada o bater Quando lembro papai diariamente E é ali que a angústia me atrai E é ali que a minha nagmancai Cheguei só uma poeira no meu trigo Na infância não sei se fui morfino E na velhice não sei E na velhice não sei se sou bom pai O meu pai que brilhou como um arrebol Sua história pois eu quero contê-la Cada filho me brilha como estrela E o meu pai já brilhava como sol Eu pedi ao poeta roxinal Que cantando vou ver se ele se sai A saudade que eu tenho ainda me atrai E é por isso que eu digo Tendo brilho Na infância eu já sei Eu fui morfino Mas o velho não sei se sou bom pai O meu pai quem me deu tanta alegria Ao meu pai eu não sei se tem prazer Fiz de tudo pra me obedecer No trabalho da nossa correrinha Aos meus filhos eu amo todo dia Não lhes troco por grande paraguai Pelas coisas que vem do Uruguai Precisando pra eles me humilho Na infância eu sei que sou um filho E na velhice eu sei que sou um pai Minha sorte eu já sei que foi imensa Do meu pai já morreu toda esperança Mas eu venho do tempo de criança Que essa vida me deu a recompensa Que de filho eu quero é a presença Se um filho chegar eu sinto um pai Eu já sei do meu filho aonde vai E é por isso que eu sigo o mesmo trilho Da infância eu já sei que foi morrido Mas o velho não sei se sou bom pai Foi papai para mim maior escola Meu guerreiro que eu chamei de rei aos meus filhos E não sei se escurei meu conselho pra ele não demora Quero ser aos meus filhos toda hora Célular no lugar que tem a faim Vitamina chamada vida sai E um cuscuz o melhor que vem do milho Na infância eu sei que fui meu filho E na velhice eu sei que sou um pai É muito agradeço a plateia querida Por isso do povo eu recebo o conselho Atendo um pedido Quer dizer coelho Fazendo um baião em minha despedida Eu sei que José é muito intimida Que é grande poeta em todo lugar Essa nossa dunca se eu for comparar José não é mole Geraldo é valente Doi valeu doido Rasgando o repete E eu já me arrastei Não falta palavras para a minha mente Não falta repente Para o seu jubis Um é santo potente O que é preciso A casca e a vagem A coma se mete A sala cansada A porta batente E aqui não se quebra Para alguém inventar Não tem rachadura Para alguém rachar Tem nossa cultura Que é nordestina Tudo quanto eu quero Jesus me ensina No inverno de garota Você é da chuva Eu sou a negrina Você é a noite Eu sou madrugada Você é saída Eu sou a chegada Você é professor E Jesus me ensina Eu canto que o povo Aqui determina Você é o santo Eu sou o atar Você é saída Eu sou o chegar Você é cascavel Você é jararaca Você não me morde Geraldo e ataca Eu canto que o povo Eu canto que o povo Você não me morde Eu não me morde Você é arame Eu sou a estaca Por essa verena Que eu amo pelo Você é planeta Eu sou uma mistrela Você é pata Eu sou a nataca, você é a mexeira Mas eu sou a faca, você é o santo Mas eu sou o altar, você é o sobe Eu sou o luar, você é a carta Mas eu sou o jogo esquerdo geral Porque eu já peguei fogo Você não é fraco, nem eu sou o fogo Você é poeta, eu também sou Por isso é que agora eu vou nesse jogo Você já me desiste a pegando fogo Eu sou um garrincha entrando no jogo Você é pela e não vai me levar E tem outra coisa que eu quero avisar Tu és como eu, eu sou como tu Esquente a panela que é o meu João Mucca Eu tenho a frutinha chamada de jogo Eu tenho uma sombra que é do rameleiro Eu tenho o meu banho que é do barreiro Eu tenho uma flor que é do meu embolo Eu tenho a brincadeira que é maracacum Eu tenho o baião pra gente dançar A minha viola que eu quero tocar Não gosto do baquinha, timbola e um panda Pilote de lado que eu pulo de banda No guerra de galope da mesa Nessa minha reina falta Varada na minha cabeça não falta De repente nessa minha boca nunca falta Dente e por isso Geraldo cantando comanda Faça seu apelo e eu a propaganda Eu sou seu parceiro, você é meu pai E tem outra coisa que eu quero avisar É veste na mente, a viola no braço Tem o satanás e vindo que eu faço Você é o bão da perna e o braço Você é também o tutão na costela É o que era o zelo e é fogo e é a vela Você é a corda no nome e o laço Você é dança, sabudo e compasso Você é salida, você é chegar Você é empurrão, você é o chegar Você é pequeno, você é graúdo E eu sou um enxante por cima de tudo Você é pueta, Geraldo é graúdo Você é cantador, pois em todo canto Você não é diabo, mas eu sou um santo Por isso a cantiga daqui eu não mudo Você é pueta e eu não sou rumudo Que eu sou repentista em todo lugar E tem outra coisa que eu quero avisar Você é começo, Geraldo é ofício Eu não quero não, eu só quero sim Porém o colega é do mesmo jeito Você tem a frente e eu tenho o peito Você tem cachaça e tem um botiquinho Você tem o toque e eu tenho um festinho Você tem presente e eu tenho o gazar Você tem cultura e eu tenho linguajar Você é guerreiro, desvendo o segredo Já fui dar rezada e o cão que você te beba Porque é de galóis que é mesmo Aplausos